Bom dia, crianças! Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Estamos tencendo mais uma semana, hoje é segunda-feira, né? Sejam todos bem-vindos para a nossa aula. Nós estamos no mês de junho, né? Vou apresentar aqui o calendário para vocês, né? Calendário do mês de junho. Se passaram sábado e domingo e hoje, né? Segunda-feira, é dia 8, né? De junho, né? Que vai marcar aqui nosso calendário, certo? Dia 8 de junho e a nossa aula é de linguagem, certo? Essa aula hoje vai ser de linguagem. Então, todos pegando aí o livro de linguagem, certo? E abrindo aí na página 91. Só que antes, a tia quer falar um pouco sobre esse mês de junho, né? Esse mês de junho, né? Como nós sabemos, é o mês das festas juninas, né? Onde a gente comemora, né? O São João. Só que não vai ser possível, né? Esse ano a gente comemorar o São João da nossa escola, as quadrilhas, né? Mas só que, mesmo assim, a gente vai estar comemorando de outra forma diferente, certo? Depois a tia vai falar melhor sobre isso. Então, vamos lá. Vamos pegar aí, né? O nosso livro e abrir na página 91. Hoje a gente vai estudar a letra H, a consoante H, certo? E sua família, sei lá. Então, vamos lá. Primeiro aqui vai mostrar para vocês as quatro formas de escrita, né? A letra H. Temos esse H maiúsculo com 5. Aí nós temos o H minúsculo com 5. Agora nós temos o H maiúsculo com bastante. E por último, nós temos o H minúsculo com bastante. Essas são as quatro formas de escrita a letra H. Agora, a tia vai mostrar umas palavras que são escritas com a letra H, certo? Ó, temos aqui o Hugo, que é nome de pessoa. Por isso que a gente está escrito com a letra maiúscula, né? Porque toda vez que a gente vai escrever nome de pessoa ou nome de cidade ou país, a gente escreve com essa letra H também, hein? Nós temos hélice, nós temos hora e por último, arpa. Essas palavras, a tia escreveu pra vocês, e daqui a pouco a gente vai fazer o estudo delas, certo? Agora, pessoal, eu quero explicar pra vocês uma coisa muito importante. Como a gente vai estudar essa letra H e sua família, eu quero desejar explicar pra vocês que essa letra H, ela não tem som, certo? Ó, quando eu pronuncio essa palavrinha aqui, ó, hora. Vocês podem prestar atenção, vocês podem perceber que quando eu pronuncio hora, esse H, ele não sai, o som do H não sai. É como se eu estivesse aqui só pra enfrentar a palavra, como se ele fosse invisível, né? Quando eu pronuncio a palavrinha hora, o som só sai O, né? O-R-A. O H, o som do H, ele não sai. Ele é mudo, né? O som não sai. Agora aqui, ó, elas, do mesmo jeito, né? Só sai o som na vogal E. Hiena, do mesmo jeito, né? Só sai o som na vogal I. E Hugo, também, né? A pronúncia é, começa a partir do U, né? Hugo. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, né? Pra você estar prestando atenção nessa pronúncia, nesse som, né? Que ele não, esse som, ele é mudo. Esse som dessa palavra H, ele é o som mudo, certo? Então, agora, eu quero falar pra vocês, como se escreve essa letrinha H. Essa letrinha H, ó, começa a dar essa perninha aqui, certo? Aí, ó, você vai subir, ó, aí você desce, aí sobe de novo e dá uma voltinha. Vou fazer assim, ó, sobe, desce e volta, certo? A forma correta da letrinha H minúscula. Aí, já esse daqui, H minúscula, você pode perceber que aqui nós temos um J e um L juntos. Primeiro, você faz o J, ó, faz o J, desce, a perna do J vai e faz um L. Aí, aqui, nós temos o H, possível, maiúscula, certo, pessoal? Então, crianças, continuando, né, aí na página 91, é, aqui eu vou falar sobre algumas palavras começadas, né, com H, tem algumas imagens aqui, né, a primeira imagem é a arpa, hélice, helicóptero, hiena e hipopótono. Todas essas palavrinhas aqui são iniciadas com a letrinha H, certo? Agora, vamos para a página 92, né, a página 92, é, temos aí, como nesse lado, com a letra H. Tem uma música aí, uma história, que eu vou ler para vocês. Com H, se escreve história, que é a palavra interessante. Com H, se escreve homem, que é coisa mais importante, é aqui do lado, né, tem a imagem de um homem, que é a palavrinha, é, tem a palavrinha aqui, começa com H também, homem, né, começa com a letra H. Observe a movimentação da letra H, como a Tia já mostrou, né, E aqui nós temos uma arpa, que também começa com a letra H, que eu também já mostrei, né, a palavra escrita na ficha. Conheça a família esse lado com a letra H e cubra a que está, na frente de vocês, né, ó, H, A, lê A, H, E, E, H, I, I, H, O, O, H, U, U. Como eu já falei, expliquei, o H não tem som. Aí embaixo, a mesma forma, A, E, I, O, U, Lê assim, dessa forma, né, a pronúncia não sai, a pronúncia da letra H não sai, só sai a pronúncia da vogal, certo? Vamos para a página 93. Cante a música abaixo. O relógio. Essa música é bem assim. O relógio. Passa o tempo. Tic-tac. Tic-tac. Passa a hora. Chega logo o tic-tac. Tic-tac e vai embora. Relógio, né? Hora também começa com a letra H, como a Tia já mostrou, né? Então vamos para a atividade. Completa o verso e depois risque a figura correspondente. Aqui tem tic-tac, passa. Aí qual palavrinha que tem? Você vai lá procurar, né, na música. E vai colocar esse tracinho aqui, certo? Aí você vai estar riscando, né, a imagem, né, que está representada aqui. Qual é a imagem, né, que está falando na música. É hora, é hipopótamo ou é arco? Aí você vai estar marcando a resposta correta, certo? Com a ajuda, marca as horas do relógio abaixo, que tem dois relógios. Você vai marcar a hora que você almoça, certo? A hora que você almoça, você vai marcar nesse primeiro relógio. E no segundo, a hora que você lancha, certo? Agora a gente vai para a página 74. Então a gente vai fazer o estudo das palavras. Aqui eu trouxe para vocês, certo? Essas palavrinhas aqui. Eu quero saber quantas letrinhas tem a palavrinha U. Vamos contar quantas letrinhas. Um, dois, três, quatro. A palavrinha U tem quatro letrinhas. Quantas consoantes tem a palavrinha U? Uma, duas. Não tiveram NH e G são consoantes. A gente vai colocar aqui duas. Quantas vogais? Então, vamos lá. Dando continuidade, né? Quantas vogais a gente tem a palavrinha U? Duas vogais, né? Um e O. Duas vogais, certo? Então, pessoal. Vamos agora voltando para a atividade. Na questão diz o seguinte. Escreva as palavras da forma possível. Então, você vai escrever, né? Estão na forma maiúscula. Você vai passar para a forma possível. Então, pessoal, continuando a nossa atividade, na outra questão, está pedindo o seguinte. Complete a tabela abaixo. Vocês vão completar a tabela, certo? Aqui, ó. De acordo com o que está se pedindo. Aqui tem vários nomes. Hospital. Aí você vai dizer qual a letra inicial de hospital, qual a letra final, o número de vogais, o número de consorções. É Helena, do mesmo jeito. Você vai colocar a letra inicial, letra final, o número de vogais e o número de consorções. Aí você vai fazer do mesmo jeito que todas as palavras, certo? Hipopótamo, hiena e uvo, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Um beijo. Tchau. E até amanhã.